olá família olha gente eu vou mostrar a primeira tá vendo aqui a fachada vou mostrar uma casa bacana por fora aqui tá meio ruimzinho o pessoal tá construindo bastante olha pra você ver várias construções aqui tem uma casa no fundo aqui do lado tá vendo entrando aqui ó areia tem aqui o container gente mas eu tô aqui no bairro Atenas em Garapé e vou mostrar uma casa um lote de 9 por 15 tá para você que tá querendo construir é novo 15 eu acho não trouxe a trena passei aqui de lado e falei assim ó vou filmar essa casa para o pessoal casa boa três quartos tem suíte gente olha você vê aproveitou todo o espaço da casa olha que fachada legal né tem as escadinhas aqui ó você subir a na garagem no canto ali ó tá vendo e ainda tem esse caso você quiser cobrir elas já fizeram aqui ó no jeito você fazer a fachada tá vendo prontinho deixa eu mostrar mais de novo para você ver ó ó tá no jeito lá ó como diz o mar aqui no jeito fazer a fachada e aqui eu vou vou entrar aqui ó olha aí a sala sala boa ampla tá deve ter uns 4x4 rebaixamento de gesso tem os vidros temperados a porta de madeira deve ser bacana bem legal e aí eu tô na cozinha cozinha conjugada com a sala também com rebaixamento de gesso inclusive no corredor tudo certinho então aqui é um granito São Gabriel ó muito boa casa mas o bacana deixa eu mostrar aqui por fora e aqui ó é a área de serviço coberta e aqui eu tenho o fundo da casa tem esse fundo aqui ainda é uma casa em meio lote tá creio que dá 180 metros de lá até aqui ó então eu sei que tá querendo aí ó construir tem um pedacinho de terreno aí com 9 metros de frente aproveita é isso aí aqui eu tenho o banheiro social esse aí é muito bom banheiro ó e aqui eu tenho o banheiro do quarto comum né aqui eu tenho outro quarto todos com rebaixamento de gesso piso porcelanato tá e aqui e bem tem tomadas em todos os cantinhos e esse aqui é o quarto suíte olha aqui para você ver quarto suíte e tá aí ó que maravilha gente passei aqui rapidinho só para mostrar essa casa para vocês mas eu ainda vou mandar um abraço para você então comigo até o próximo vídeo gente bom família eu vou mandar um abraço aqui ó aqui ó para abílio tembe ele deu cinco estrelinhas no google e falou o seguinte excelente trabalho é só isso que você falou né abílio tembe aí gente vocês gostaram da casa fiz um vídeo rapidão lá vim aqui na loja tô fazendo uma reflexãozinho aqui na verdade um abraço né vou mandar uma reflexão agora para você tá bom família eu já conversei com tanta gente sabe que confia em deus que acredita nele e que as vezes passa por alguns sofrimentos a gente é assim nós temos nossas falhas mas sabe quando você vai vai ganhar uma certa maturidade você vai percebendo que deus ele é muito mais do que é simplesmente esse mundo aqui as coisas que você pega Deus ele é muito perfeito além de ser justo ele é muito amoroso misericordioso ele é um verdadeiro pai um pai que não deixa faltar nada para a gente muitas vezes ele falta na gente é só crer crer que ele nunca está ausente família até o próximo vídeo creia o 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